E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Altos Motivos e se a gente ainda não se conhece, o meu nome é Ricardo. A família BX para o ano de 1987, além de receber uma cara nova, recebeu também nova nomenclatura para as versões dos carros. Ou seja, o que era S virou CL, o que era LS virou GL e no caso do Gol esportivo deixou de ser GT e passou a ser GTS 1.8. Falando em esportivo, a gente sabe que as versões esportivas sempre foram muito mais caras por conta do apelo visual esportivo do carro, trazia aerofólio, rodas diferenciadas, o interior também e motorização do carro, que era uma motorização com uma preparação especial para essas versões esportivas. Entretanto, no caso do Gol, existia, para quem era apaixonado pelo Gol, pelas versões esportivas do Gol, mas não podia bancar em um GTS, que começou em 87 e depois no final de 88 no GTI, existia uma versão que era uma versão bem legal, que até que entregava um pacote bacana, não era um esportivo, mas era um carro bem legal de dirigir, um carro bem bacana, o Gol GL. Mas olha só, se você é um apaixonado por Volkswagen Quadrados, ou se você gosta de Volkswagen Quadrados, depois que você assistir esse vídeo, clica no card, que eu estou deixando aí o card da playlist que é Sou Quadrado. Nessa playlist você vai encontrar aí vídeos da história do Passat Quadrado, do Gol, Voyage, Paraty, Saveiro Quadrado, vai ver vídeos com informações sobre motorização, painéis, curiosidades, vai ver também aí dicas para como comprar o seu quadrado da forma adequada. Então depois que você assistir esse vídeo, não esquece, confere essa playlist que é bem bacana. Para quem gosta do quadrado, é um prato cheio, é só pegar a pipoca e o Guaraná e curtir. Combinado? Então já ficou claro que o vídeo desse final de semana vai ser sobre o Gol GL. O Gol GL, a partir de 1987, com essa nova versão, o Gol GL de 87 ainda não trazia os retrovisores embutidos, e ele se diferenciava em relação ao CL pelo borrachão, que era mais robusto, trazia supercalotas, tinha opção de vir com rodas de liga leve e na parte de trás a moldura de placa que era em preto fosco. Já na parte de dentro do Gol GL de 1987, ele era idêntico ao Gol LS de 1986. Motorização? Ele vinha equipado com motor AP 1600 de 82 cavalos e câmbio de 5 marchas. Foi só no ano de 1988 que finalmente o Gol e toda a família BX, na verdade, recebeu os retrovisores similares aos do Santana, que eram embutidos à frente do quebra-vento. E também todos os carros da família BX receberam novos painéis. Mas diferente do Voyage e da Paraty GL, o Gol GL não recebeu o painel satélite. Aliás, esse painel satélite não era nem opcional. Essa é uma informação que ainda tem algumas pessoas que insistem que não houve Gol GL de 88 até 90 que saiu de fábrica com o painel satélite. Não é verdade, não houve. Não existe nenhuma informação da Volkswagen, nenhum catálogo que mostre isso. E se por acaso você disser, ah, mas o meu pai, o meu avô, alguém que eu conheço, eu fui lá na concessionária junto na época, tirou o carro e ele veio com o painel satélite. Foi um pedido feito específico para a fábrica. A pessoa pagou muito para ter esse painel vindo de fábrica como um pedido, que isso acontecia muito nos anos 70, 80 e 90. Quem tinha dinheiro podia colocar alguns itens que não vinham nos catálogos ou foi trocado na concessionária. De série, no catálogo, o painel satélite não veio para o Gol de 88, de 89 e de 90. Em termos de motorização, o Gol GL de 1988 ainda trazia o mesmo AP 1600. Na parte de dentro, apesar do painel não ser o satélite do Gol GL, o quadro de instrumentos era mais completo, que vinha com o odômetro total parcial, a temperatura do motor, o nível do combustível, do tanque de combustível e o relógio. Volante espumado, os bancos, os tecidos dos bancos eram no padrão GL, tanto para o Gol como para o Voyage, a Paraty, assim também com os forros de porta e das laterais traseiras. Em 1989 foi a mesma configuração, mesma motorização. Foi em 1990, para a linha de 1990, que o Gol GL passa a ser mais divertido de dirigir. Porque, então, o Gol GL vem equipado com o motor AP 1800 de aproximadamente 97 cavalos. Ah, então nessa época, Ricardo, o Gol GL passou a ter o motor do Gol GTS 1.8? Não. O Gol GL vinha com o AP 1800, que era o AP 1800 comportado. O GTS era o AP 1800S. E esse S queria dizer que ele trazia o comando de válvula 49G, que era o mesmo comando de válvulas do Golf GTI europeu. E, no caso do Gol GTS, a Volkswagen declarava 99 cavalos por conta de enquadrar o carro numa classificação de imposto mais barato. Mas esse carro tinha aproximadamente 107 cavalos. Então, era um motor um pouco mais forte. Mas isso não quer dizer que o Golzinho GL não andava, não. O Golzinho GL com o motor AP 1800 andava muito bem. Então, ficou um carro bem divertido. Ou seja, quem não podia pagar pelo GL, quem não podia pagar pelo GTS ou pelo GTI, comprava um GL, já estava bem servido, com um carrinho bem bacana. Mas, para 1991, com a última reestilização da família BX, o Gol, assim como toda a família BX, ganhou a frente chinesinha. O Gol, ele fica então mais, o Gol GL fica mais próximo aí das versões esportivas. Porque, finalmente, a Volkswagen adota o painel satélite do Gol GL. Então, com isso, com essa nova aparência externa e com o novo interior recebendo o painel satélite, quem podia pagar pelo Golzinho, por um Golzinho GL, estava pagando por um carro bem legal. Apesar dele não ser super, com um apelo super esportivo como o GTS ou GTI, mas era um carro bem bacana e era, como eu já disse, com o motor AP1800, um carro que era bem espertinho para dirigir. A Volkswagen sempre fez uma diferença com o Gol quando a gente compara com o Voyage com a Paraty. Por exemplo, o Voyage e a Paraty tiveram a versão GLS. O Gol nunca teve uma versão GLS, por exemplo. Mas, em 1992, houve uma versão, um pacote de opcionais do GL, vamos dizer assim, que ficou conhecido como Código 3, que esse pacote deixava o carro mais próximo de ser um Gol GLS. Porque o Gol GL Código 3, visualmente, ele trazia os borrachões, eram maiores, mais largos, mais robustos que os borrachões do GL normal. Ele trazia spoiler aerodinâmico nas caixas de porta e trazia de série rodas de liga leve de 13 polegadas. Na parte de dentro desse Gol GL Código 3, os tecidos dos bancos eram um tecido navalhado igual o da Paraty GLS 1.8. Os bancos traseiros eram bipartidos. Trazia o volante 4 bolas de série e o painel, que era satélite, lógico, trazia contagiros. E, além disso, você poderia colocar como opcional, nesse Código 3, ainda o trio elétrico e o ar-condicionado. Eu já tinha ouvido falar nos vídeos do Gol, tem os nossos vídeos contando a história do Gol Quadrado no Brasil, que se você quiser conferir depois, clica no card. Teve alguns comentários, a gente falou, pô, mas e o Gol GL que vinha com contagiros de fábrica, Ricardo? Então, eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia especificamente esse Gol GL Código 3. Que, aliás, eu tenho que agradecer ao meu amigo, que é seguidor aqui do canal, que é o Wellerson Vale, que ele me deu aí informações, ele que me deu, na verdade, todas as informações relativas ao Gol GL Código 3. Então, Wellerson, valeu muito, parceiro, tamo junto. E foi isso, esse Gol, aliás, esse Gol GL Código 3, ele é um Gol bem raro de se encontrar. É um carro aí que, como foram poucas unidades, então, ele é um carrinho aí que é raro de se encontrar, principalmente em boas condições. Para o ano de 1993, o Gol GL, na verdade, foi toda a família BX, a coloração dos para-choques e dos borrachões deixa de ser preto para ser um cinza mais escuro, um grafite escuro. Os borrachões, então, do GL passam a ser mais robustos e, na parte de dentro, o carro recebe novo padrão nos tecidos, para os bancos e para os forros de porta. Para 1994, os borrachões voltam a ficar mais finos novamente e, assim, foi o último ano, efetivamente, do Gol GL, na verdade, na carroceria quadrada. Porque ele passa a ser GLI, na carroceria bolinha, mas aí é história para um outro vídeo. E eu quero saber de você. Você, você gosta do Gol GL ou qual é a versão do Gol que você mais gosta? Você conhecia essa versão GL de 1992, o Código 3? Deixa nos comentários, compartilha aí com a gente, tá? E, olha, se você gostou desse vídeo, dá um like aí para fortalecer e compartilha esse vídeo, então, com seus grupos de WhatsApp e com os grupos também nas páginas do Facebook. Combinado? E, se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora, vem fazer parte aí dessa família de loucos por carros. Fechou? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Não esquece também de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E a gente se vê, então, no nosso próximo encontro aqui no canal Altos Motivos. Grande abraço. Fui, pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto